O que são os fractais? Com Daniele Camargo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniele e eu sou a professora estagiária dessa disciplina. Por meio desse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais o que são os fractais, sendo que essas figuras estão presentes desde nossos pulmões, rins, vasos sanguíneos, flores e até mesmo o ritmo do nosso coração. Mas foi necessário esperar a chegada do matemático polonês, nacionalizado francês e logo após americano Benoit Mandebrot, para sabermos como tudo isso funciona. A partir de suas teorias, Mandebrot afirma que Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, continentes não são círculos, o som do latido não é contínuo, ainda bem né gente? E nem o raio viaja em linha reta. Sendo assim, suas ideias sobre os fractais desafiavam as antigas suposições singulares sobre as formas criadas pela natureza, tornando o invisível um manifesto, encontrando um tipo de ordem em meio ao caos. E desvendando diversos outros mistérios que não tinham sido solucionados com a geometria clássica, também chamada de geometria euclidiana.